As chuvas que caíram ao longo deste fim de semana provocaram estragos na cidade de São Filipe. Uma muradia no bairro de Santa Filomena ficou sem pátio. O pátio desta casa na cidade de São Filipe acabou por ruir na noite deste domingo, com as chuvas que caíram ao longo deste fim de semana. Por sorte, não havia ninguém no local no preciso momento. Esta casa está ligada a este paredão pertencente à escola materna que tinha ficado parcialmente destruído devido à chuva há um ano. A construção deste pátio, segundo o testemunho deste senhor, é de pedra mole com bloco e não garante resistência suficiente em caso de chuva mais intensa que possa cair. Com a parede de pedra mole debaixo, também faziam construção com bloco, riba dele com viga travamento, com coisa. Eles têm que tomar medidas com aquele lugar ali para morder. Ali tem menores que frequentam ali. Neste momento, a responsável da muradia não se encontra e segundo um familiar, há muito que reclamam da parede que dava sinais de desabamento. Neste mês em que as chuvas costumam cair com mais intensidade, a população pede medidas e ação por parte de quem é de direito para que o pior não venha a acontecer. A Câmara Municipal de São Filipe prometeu reagir posteriormente. Por seu turno, o responsável da casa materna promete também uma reação logo assim que possível.